Olá pessoal, tenho uma dica incrível para vocês, tá bom? Só que antes, antes de eu rodar essa dica, faz um favor para mim, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e divulga para os amigos, tá bom? Segue a dica para você ter uma pele linda e saber a diferença de uma água termal e de uma água micelar e o que elas te ajudam, tá bom? Obrigado! Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui novamente, Ernesto Leote, falando a respeito da água termal. Água termal, ao contrário do que muita gente acha e confunde, com água micelar. Água micelar é um produto químico feito em laboratório para limpar as micelas. Água termal, não. Água termal, ela é um produto natural que você extrai de solos vulcânicos, principalmente, às vezes vem naturalmente ou é extraído através de um poço artesiano profundo, e ela passa por essas rochas vulcânicas, geralmente vem mais quente e com minerais dessas rochas vulcânicas. O que acontece com essa água termal aqui? Essa água termal, aliote, ela possui alguns minerais extremamente raros encontrados só em águas termais francesas, como o zinco. Só que a quantidade que nós temos nessa água termal é 50 vezes superior à da água termal francesa, tá bom? E qual é o benefício desse zinco? O zinco, ele controla a oleosidade, ele combate as acnes, ele reduz marcas de expressão, reduz manchas de pele, diminui os poros, tá? Ela tem diversos benefícios, ela é um tonificante natural, podemos dizer assim. E você pode usar de diversas formas, o seu skincare diário aplicando de duas a quatro vezes ao dia, Você pode usar antes da maquiagem, porque ela controla a oleosidade, evita que a maquiagem craquele depois. Ela é muito usada também por médicos, indicada por médicos para ajudar no tratamento de dermatites, rosácea, psoríase e alergias de pele, né? Ela é um tonificante natural para a nossa pele e é muito fácil de aplicar. Por quê? Ela é em aerosol, invasada em aerosol, assim como as águas termais francesas. Você só aperta o botão, a válvula, e faz isso. E onde mais você pode usar? Você pode usar também nos cabelos. Para quem tem cabelo, porque eu aqui não tenho muito, né? Mas as mulheres que têm cabelos lindos, bonitos, compridos, cachados ou lisos, Ela ajuda a evitar o frizz, né? No cabelo. Ela elimina a oleosidade do cabelo e deixa o cabelo mais solto, ficar muito bonito. Tem muita cliente nossa que utiliza direto nos cabelos, tá bom? Essa é a dica hoje da Lioti. Obrigado. Até mais.